O Globo Comunidade dessa semana está falando sobre compras de Natal. Você tem dificuldade na hora de escolher os presentes, ou de repente fica indeciso na hora de saber o que levar para a mãe, para os pais, para os parentes, para os amigos? Pois saiba que tem alguém que pode fazer esse trabalho por você. São profissionais como a Maribel, que pegam as listinhas dos clientes e saem em busca daquilo que eles querem. Como é que funciona isso? Começa na casa do cliente, né? Exatamente, Karine. Começa na casa do cliente, com a listinha que ele tem já em mente, lá, o anotadinha. Eu faço um trabalho chamado Personal Super, que é buscar os presentes conforme a necessidade do cliente, de acordo com o valor que ele quer gastar e pode gastar. A gente tem um exemplo aqui, o Sandro, que ele tem 500 reais para comprar quantos presentes? Vai presente a oito pessoas. Oito pessoas são um adulto, cinco filhados e os dois filhos, com 500 reais. Então, o que eu vou fazer com essa lista de presente aqui? Ele me direcionou algumas coisas. Eu sugeri algumas outras opções para ele e hoje a gente vai em busca disso tudo, com o melhor preço, qualidade, certificado de garantia. Eu vou em busca das embalagens. É como se fosse uma consultoria mesmo, né? Eu vou levar para ele essa lista aqui, prontinha, embalada, lá com as matas fiscais, um envelopinho, tudo para ele conferir, caso precise, voltar na loja, fazer alguma troca, enfim. Eu resolvo a vida dele todinha. Então, a diferença é que ele escolheu um presente, ele pensou em um presente para cada pessoa, mas você vai além disso. Ele está muito além, exatamente. Com o valor que ele me estipulou, eu vou realizar aqui, muito mais daquilo que ele imagina. Eu não vou comprar um presente para cada pessoa da qual ele me designou aqui. Eu vou comprar mais do que um presente para todos. E faz toda a diferença para quem está recebendo, né? Exatamente. Eu vou agregar presentes ao presente que ele me direcionou. Esse é o teu trabalho. Esse é o meu trabalho. Vamos às compras, então. Vamos às compras. Vamos ver o que vem aqui. Vamos lá. Quase todo mundo gosta de chocolate. Difícil quem não saboreie, né? É uma boa opção de presente, você acha? Acho. Eu agrego, inclusive, nos presentes que eu compro do meu cliente ou da minha cliente, eu procuro agregar sempre um mínimo a mais para o presente. Então, se eu falar, tipo pequenininho, não importa, deixa o presente que é melhor. Exatamente. Vai encantar ainda mais aquele que vai receber esse presente. Lembrando sempre que a grande estrela de tudo isso não sou eu, é o meu cliente. Para todos os efeitos, tudo é ele que decide, ele que conta, ele que direciona, eu apenas faço a ponte para ele. Mas eu encanto o meu cliente e ele encanta toda a família dele. Por exemplo, assim, aqui a gente tem uma rosa linda. Ela é de chocolate, é um produto de excelente qualidade. Eu agrego esse mimo no presente e sempre encanta, né? Uma rosa sempre encanta, mexe com as emoções, a pessoa se emociona, tipo, ah, isso foi escolhido para mim, que bacana. É muito pessoal. E por menos de 10 reais, né? 9,60. Por menos. Por menos. Por menos. Por mais interessante, com um significado diferente. Exatamente. Mais charmoso e emocionante, né? Quem que não gosta de se comor ver? Bom, agora a nossa última parada. É o último presente. É para a secretária do lado, ou seja, uma senhora que trabalha na casa do Sandro, né, Maribel? Exatamente. Quanto que sobrou dos 500 reais? Quanto que você tem para gastar nesse presente? Olha, vamos conferir aqui, ó. O envelope do Sandro, a notinha. Todas as notinhas fiscais para a gente conferir lá, para ele conferir. 50, 70, 90 reais e 35 centavos. Se você quer dar um relógio. Um relógio. Um relógio. Como um acordo lá, quando ele me passou, o que poderia ser, eu sugeri um relógio e ele concordou. Então, tem algumas opções que você já separou. O que você está achando dos preços, dos relógios? Olha, eu gostei muito dos preços, da qualidade, enfim, da beleza dos relógios. Esse aqui, nós temos a partir de quanto? 59. 59 reais. Os 90 reais eu vou poder comprar daqui a pouco quase dois relógios, né? Dois, três, três, dinheiro, né? Mais presente eu conseguir, mais satisfeito o Sandro vai ficar. Ah, hum, bom, ela é uma senhora, vou mover no braço, esse é mais caro, né? Esse ele está a 93 reais. Eu gostei muito dessa peça. Maribel, nesse caso, por exemplo, 93 reais, se a gente não conseguir, né? Se você não conseguir nenhum desconto, isso não pode ser feito, né? Chegar lá e dizer para o teu cliente que você passou, que por final ele vai ter que te reembolsar três, nem pensar, né? É 500 reais, é 500 reais ou menos, ou no máximo aquilo que foi proposto. Exatamente, ele estipula o valor e eu, dentro do valor estipulado dele, eu tenho que resolver o problema. É aquele valor. Nesse caso, você gostou desse relógio? Eu adorei. Eu quero 93 reais. E agora vamos para uma parte bem legal, né? Eu quero saber qual é o desconto, a negociação, a vista, em dinheiro e eu quero ver a embalagem também. Posso ver? Posso. A embalagem dele é esse aqui? Você faz a diferença? Faz. Na hora que eu me entrei, faz. Olha só, eu me preocupo bastante. Olha que beleza, quando ela receber isso aqui, ela vai ficar extremamente feliz. Eu gostei muito, quero saber quanto é que você me faz a vista em dinheiro. Eu consigo te deixar 88. Vou te fazer ele por 88 reais. Porque você é 5, não consegue? 85, mas você recebeu a compra aqui. Eu vou voltar, eu vou te deixar o que você tem, eu só não chego a fazer por 85. Ótimo. Eu quero fazer sobrar ainda, né? Ótimo. Não, porque assim, eu tenho 85, 90 reais, vai sobrar 5 reais e 35 centavos. Eu vou comprar mais uma coisinha aqui para agregar os presentes, um chocolatinho. Para quem tem o chocolatinho? Eu vou levar para o dono da lista. Eu vou levar para o meu cliente. Um mimo. Um mimo para ele, exatamente. Para ele se deliciar depois do almoço. Um dia essa fechicha é fundamental, né? Todas as lojas que eu vou buscar os presentes, eu peço desconto. Se mal me der o desconto, eu não compro. Daqui a pouco a gente vai entregar. Eu acho que vai, né? É esse aqui, ó. Olha, ela vai amar. Maribel, todas as compras feitas, tudo certo, tudo finalizado. E eu super feliz com o resultado, que o meu cliente vai ficar encantado. Então agora a gente vai lá para a casa do Sandro, para ver o que ele vai achar dessa surpresa, dos presentes, das compras que você fez para ele. Vamos lá então, vamos lá. Sandro, essas, então, são as suas compras. A Maribel vai te passar agora tudo certinho, né? O que você comprou? Então, explica para ele. Dentro da lista do Sandro, então, o meu trabalho aqui hoje finalizado. Fazer a prestação, né? Fazer a prestação de contas, das opções de presente que eu comprei, e das coisas a mais que eu comprei também. A mais. Ele vai te saber agora, a mais. Surpresa. Surpresa. Na verdade, a nossa verba era R$ 500,00, né? Para comprar presente para oito pessoas, sendo sete crianças e um adulto. E eu consegui comprar todas, né? Eu dei uma preocupação, né? Será que vai dar? Eu falei, não, deixa como é que vai dar. Era o grande desafio. Eu não só comprei para as oito, mas eu comprei mais do que um presente para todas elas. O que você fez? O meu kit, né? É, por exemplo, assim, para os seus afilhados lá. Nós tínhamos uma opção ali de roupa e tal. O que eu fiz? Toda criança gosta de um chocolatinho, um carrinho e tal. O que eu fiz? Eu montei um kitzinho com camiseta, chinelo, carrinho e chocolate, que ia ser para os teus afilhados, tá? Obrigada. Que está... Ah, e mais uma sacola linda, bem... A embalagem. Diferenciada. Diferenciada, valoriza, procurei valorizar os presentes todos com uma bela embalagem, com uma bela apresentação, para que encante mais, né? Para que você encante mais os seus afilhados. Para Vitória, a gente tinha opção lá de brinquedo, enfim, com seis aninhos eu escolhi uma boneca, que eu tenho certeza que ela vai gostar bastante, e mais um chocolate. A Laurinha, mesma coisa, uma boneca e chocolate. O Eric, eu comprei um carrinho super bacana, que ele vai ficar muito feliz, é o que está super na moda agora, a meninada toda, sabe? Consegui agregar o remédio de chocolate para ele. Para a sua secretária do lar, também a gente tinha ali o valor e tal. Eu consegui comprar o relógio, que eu tinha sugerido para você. Que legal. E ainda sobrou dinheiro. Melhor. Mas isso é um vale curto. O que você achou aqui a princípio? Vamos lá. Ó, a princípio, olhando aqui a ideia, disse, ótimo, né? Para quem não tem tempo de fazer essas coisas e passar, ir atrás de compras, ainda mais numa época que é bem corrida, para mim também, como profissional, né? Isso, estou surpresa. Agora estou curiosa para saber tudo que tem. A ideia de montar os kits, assim, você achou realmente isso interessante, bacana? Você teria essa ideia se fosse as compras? Não, provavelmente se eu fosse as compras, eu iria chegar lá, isso e pronto, comprava alguma coisa. E o que eu achei legal da ideia, vendo tudo isso, que se fosse eu, às vezes você acaba até entrando emocionalmente na compra e dizendo assim, puxa, mas eu, meu filhado, ia acabar se gastando talvez mais do que ela conseguiu comprar com a verba que eu passei para ela. Essa falta de tempo que te fez procurar um profissional como a Maribel, assim, você não teria como fazer essas compras, tem que ser muito rápido. Eu sou arquiteto, daí nessa época do ano, tudo, deixar tudo pronto, o cliente quer a casa pronta, quer a obra pronta, é muita coisa. Então, eu estou o dia inteiro correndo com isso. E daí, quando surgiu a ideia dela, disse, já, vem pra cá, querida. Vamos conversar sobre isso. Então, e agora a Maribel também tem uma surpresinha pra você, ela falou que sobrou dinheiro, né? É, sobrou. Sobrou. E que você fez esse dinheiro? Conta pro Sandro, bom. Aqui nesse envelopinho, Sandro, nós temos todas as notas pescais, tá? As compras, para que você possa conferir depois com a gente. Eu fiz uma breve relação dos presentes pra cada afilhado, pro filho, enfim, pra sua secretária do lar. E eu tomei a liberdade de comprar também um mimozinho com o seu próprio dinheiro para você. Dá pra ele. Que legal. Meu sonho. Muito bem, muito obrigado. Eu quero agradecer por você ter confiado no meu trabalho, ter disponibilizado a sua lista, que é uma coisa super, muito pessoal, né? Afinal de contas, a sua família, são seus afiliados, são pessoas extremamente importantes pra você e eu não tenho dúvidas da sua preocupação em querer agradar... Sim, agradar todo mundo, né? Ali, ontem. Charuto de chocolate. Charuto de chocolate. Sandro, então você tem os presentes pra tua família, sobrou ali um dinheirinho, 5 reais, e ainda você ganhou um presente e um mimo que você tá satisfeito. Claro, com certeza, ficou bem legal. E acho que todos vão gostar, sim. Todos os presentes estão etiquetados, todos eles têm os nomes aí. Tá tudo certinho, né? Tudo certinho. Que bacana. Que bacana. Obrigada, então, aos dois. Que é isso. Pela bonitinha. Obrigado, Maribel. A verdade, dessa semana fica por aqui. Um bom final de semana pra você e boas compras, né? A verdade, dessa semana fica por aqui.